É tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados, usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Oh, Jesus, transforma-me conforme a Tua Palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo do deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua Palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo do deserto, como um flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, transforma-me, transforma-me, Senhor, enche-me e usa-me. Sonda-me, transforma-me, transforma-me. Transforma-me, transforma-me, venche-me e usa-me, Senhor, enche-me e usa-me, Senhor. Como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer hora e em qualquer hora e em qualquer hora e em qualquer hora. Sonda-me, transforma-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, transforma-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, enche-me. Senhor. 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 E aí Senhor. Senhor.